Olá, seja bem-vindo ao Educa Agro 2021. Essa semana temos o grande prazer de receber um dos maiores líderes do agronegócio nacional, o presidente Antônio Alvarenga, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura. Seja bem-vindo, presidente, é um prazer tê-lo aqui. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Daniel. É um prazer muito grande participar do seu programa no canal AgroMais. Espero que tenha passado um bom ano novo e que a gente aguarde que essa pandemia passe para a gente se reunir novamente presencialmente. É o que todos esperamos. O presidente Alvarenga, além de presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, da SNA, também é diretor-superintendente do SEBRAE do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Presidente, vamos falar um pouquinho da SNA, uma instituição que congrega produtores rurais de todo o país, com grande tradição desde a sua criação. Então, fala um pouquinho da SNA, quando foi criada, quais são as funções para o nosso público de produtores rurais e interessados conhecer mais a sua instituição. A SNA é a mais antiga instituição voltada para a promoção do agronegócio e defesa do meio ambiente. Ela foi fundada em, fez, sexta-feira agora, 124 anos. 124 anos. Ela foi fundada em 16 de janeiro de 1987. Ela, naquela época, a agricultura era uma agricultura bastante rudimentar. Não existia tecnologia na área agrícola, era uma coisa muito, muito, muito rudimentar. E um grupo de engenheiros, a maior parte eram engenheiros, quiseram dotar a nossa agricultura de mais tecnologia. Por isso é que fundaram a Sociedade Nacional de Agricultura, para trazer mais tecnologia para o campo. E uma das principais atividades da sociedade foi, logo, ela começou a editar uma revista chamada A Lavoura, que circula até hoje, a revista que circula há 124 anos, uma das mais antigas do Brasil, e também começou a atuar na área de educação agrícola. Então, ela atuou na área de educação agrícola, tendo sempre o objetivo de desenvolver desenvolver tecnologia para o agronegócio. Naquela época, não se chamava de negócio, é agricultura mesmo. Então, participou, por exemplo, de várias feiras de exposições, desenvolveu tecnologia de álcool para uso na agricultura, tudo muito rudimentar naquela época. E ganhou do governo federal uma área no Rio de Janeiro, as margens do que hoje é a Avenida Brasil, naquela época não era a Avenida Brasil, depois foi desapropriada e construída a Avenida Brasil, uma área grande para desenvolver alguns cursos de agricultura. Então, lá teve um internato de técnicos agrícolas, formação de técnicos agrícolas, e essa área existe até hoje e a gente foi desenvolvendo. Então, a SNA tem essa origem em tecnologia, essa origem em educação. Então, a gente trabalha muito com educação, tecnologia e difusão de tecnologia, que é através da nossa revista e dos nossos meios de comunicação virtuais, que é o portal da SNA, o portal da própria revista Lavoura, o portal da revista Animal Business Brasil, e a gente está atuando nessa direção. A gente tem hoje, nessa área da Avenida Brasil, cursos de técnicas agrícolas, práticas agrícolas, são cursos que têm de jardinagem, de horticultura, criação de pequenos animais, frango, e tem também um curso de medicina veterinária. Então, a SNA atua desde o curso prático mais básico, de hortas, por exemplo, até o curso de pós-graduação, não nessa área, mas a gente tem pós-graduação junto com o IBMEC, tem uma parceria com o IBMEC para dar esses cursos de pós-graduação. O curso de pós-graduação a gente dá de agronegócio e de direito ambiental, direito do agroambiental. A gente tem também uma ideia, quer dizer, tem uma faculdade, Fagran, Faculdade de Ciências Agroambientais. Essa faculdade, ela oferece cursos de tecnólogos, tecnologia em meio, agronegócio e tecnologia em meio ambiente, tecnologia em gestão do meio ambiente, e tecnologia em comércio exterior. São três cursos que a gente está começando agora e vamos deixar de dá-los presencialmente para dá-los todos à distância, porque o Brasil é muito grande e é muito mais fácil os nossos produtores acessarem à distância do que acessarem, do que irem para o Rio de Janeiro para terem uma atividade presencial. Então, eu acho que esse é o caminho do ensino do agro. O ensino do agro, eu acho que cada vez mais tem que ser à distância. Não um curso de veterinário, porque um curso de veterinário é um curso de agronomia. Esses cursos, eu acho que não tem como dá-los à distância, a gente tem que dá-los presencialmente e a gente continua dando ele nesse campo que a gente tem na Avenida Brasil. E também os de técnicas agrícolas exigem também presencial, uma atividade presencial. Então, o nosso curso de medicina veterinária é um dos melhores do Rio de Janeiro. Tem 800 alunos, mais ou menos. Isso é, assim, em linhas gerais, gaguejando bastante em linhas gerais o que a SNA faz nesse período de tempo aí, de cento e poucos anos, a gente desembocou num foco entre educação, disseminação de tecnologia através das revistas e defesa do setor através do posicionamento que nós temos alinhado, por exemplo, com a SNA. Pois é, presidente, com a experiência tão grande nessa área educacional, com tantas entregas, tantos produtos importantes, a gente sabe que a agropecuária de hoje não é a de 120 anos atrás, que uma série de tecnologias vem vindo, o Agro 5.0, as questões de gestão, mas tem outros contextos que fazem a nossa agropecuária ser competitiva, uma das mais competitivas do mundo. Você acha que a educação é o principal fator para isso ou tem outros fatores mais importantes da educação para que o nosso setor continue crescendo como vem crescendo nos últimos anos? Olha, Daniel, eu não tenho dúvida nenhuma que a educação é fundamental. O crescimento da nossa produtividade agrícola, o crescimento da nossa produção agrícola, abrindo novas áreas, é fruto basicamente da educação e da tecnologia. Então, o Brasil andou muito, muito nos últimos anos em termos de educação. Nós temos faculdades de agronomia, faculdades, universidades como a Viçosa, como a de São Paulo, várias universidades de muito boa qualidade, de muito boa qualidade. Foram eles que implantaram, não só eles, mas várias outras universidades que trouxeram, implantaram a Embrapa, lá o nosso ministro Paulinelli, mandou o pessoal todo, os técnicos da Embrapa para o exterior, e voltaram, e fizeram essa revolução que tem no meio rural, capaz de transformar o Brasil num dos maiores, o segundo maior produtor agrícola do mundo. E a tendência é nós crescermos cada vez mais, porque o mercado, o mercado, você sabe, vai continuar crescendo, a população continua crescendo, a urbanização dos países como o China, Índia, vai continuar crescendo, então a demanda mundial por alimentos vai continuar sendo muito forte. E o Brasil é um dos poucos países que tem condições de suprir essa demanda. Essa demanda só pode ser suprida com o crescimento de produção e crescimento de produtividade. Do Brasil, principalmente, pelas projeções que se faz, da falta da época, é que o Brasil terá que suportar 40% do mínimo do crescimento da demanda global até 1950. Isso vai exigir uma atuação bastante grande do setor rural. Nós temos uma agricultura hoje que é das melhores do mundo. A produtividade do Brasil é muito grande. A gente adota as melhores tecnologias que existem no mundo. Não temos nada a dever. A tecnologia adotada pelos Estados Unidos, pela Europa, países europeus avançados, a gente não tem a dever nada a eles. Então, nós temos uma agricultura produtiva, tecnológica e sustentável, preservando o máximo do meio ambiente, a despeito do que se anda falando por aí afora. Nós temos uma deficiência, hoje eu diria assim, a única... Então, a gente tem que manter isso. Tecnologia, a gente tem que estar sempre atualizado. É igual medicina. Medicina muda toda hora, tecnologia agrícola muda toda hora. Então, cabe aos responsáveis, como a própria CNA também, que a CNA atua maravilhosamente na área da educação. Cabe às instituições de ensino, de pesquisa, produzirem cada vez mais pesquisas e atualizarem os técnicos que trabalham no campo. Então, a tecnologia precisa estar sempre up to date, quer dizer, precisa estar na fronteira do conhecimento para que a gente possa continuar produzindo muito bem. No caso da gestão, a gente ainda tem, eu te diria que a gente ainda tem alguma deficiência, porque a gente cresceu muito em tecnologia, adotou muita tecnologia, mas ainda tem alguma deficiência na gestão. O pessoal do campo está correndo atraso, os empresários do campo estão correndo atraso e hoje a gestão do agronegócio brasileiro está melhorando bastante. está havendo transformação digital digital nas empresas do agronegócio. Estou falando aqui do agronegócio no agronegócio mais empresarial. Não a agricultura familiar, ela tem uma deficiência ainda maior. Mas, assim, no agronegócio empresarial, a gestão está se atualizando. Então, à medida também que a digitalização vai entrando, a informatização vai entrando, a cobertura de acesso à internet vai sendo atualizada. Se você vê hoje um produtor rural, ele está sempre plugado no WhatsApp, está sempre plugado na internet, está sempre plugado na Bolsa de Chicago, ou seja, ele está acompanhando tudo. nesse particular ainda tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, precisa ter mais gente trabalhando nisso, tem pouca gente ainda que está trabalhando na área de gestão. Então, por isso é que eu acho que esses cursos dessa área de gestão do agronegócio são importantes, porque é importante para o produtor rural saber exatamente o funcionamento dos mercados, a economia, é importante ele saber um pouco da logística, é importante ele saber a parte de comercialização, a parte de finanças, a parte de custos, principalmente a análise de custos, para que ele possa ter uma rentabilidade maior do seu empreendimento. Presidente, você estava falando sobre a importância da gestão na propriedade rural, desde a pequena propriedade familiar até a propriedade rural mais empresarial e você acumula a função aí de diretor-superintendente do SEBRAE do Rio de Janeiro. Eu comecei a minha vida profissional assim que me formei em agronomia ambiçosa como instrutor de um programa de treinamento gerencial básico rural, instrutor do SEBRAE de Brasília. E tenho o prazer de dizer que entrei no sistema sindical como instrutor do SEBRAE aqui no Distrito Federal. Que outros produtos o SEBRAE tem aí no Rio de Janeiro e para o Brasil voltado especificamente para o agronegócio, à semelhança do programa Negócio Certo Rural é uma parceria do SEBRAE com o Senar? Nós temos uma parceria aqui no Rio de Janeiro com a FAERG. A FAERG, que é a Federação de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, e essa parceria atua na área do leite, atua na área do café, está auxiliando 1.500 produtores rurais. Está auxiliando 1.500 produtores rurais através de capacitação, principalmente através de capacitação. Então, no caso desse programa da FAERG, a capacitação, e dos pequenos produtores também, a gente tem um outro programa que não é com a FAERG, atua no Vale do Café, tem um outro programa que é feito com o pessoal da produção de leite, ou seja, temos alguns programas. Todos os programas do SEBRAE, como você sabe, eles são voltados para os micro e pequenos empresários. Os micro e pequenos empresários. Então, eu estava falando um pouquinho antes da agricultura empresarial que está atualizada, mas o Brasil também não deixa para trás os micro e pequenos empresários. Então, a Confederação Nacional de Agricultura tem uma atividade bastante forte de cursos para capacitar os produtores, principalmente os micro e pequenos produtores, e a sociedade. E o SEBRAE do Rio de Janeiro também atua nessa linha. É capacitação, mas é uma capacitação presencial. tem consultoria para os produtores, tem capacitação, tem áreas de regiões em que o SEBRAE trabalha junto ao grupo de produtores específicos selecionados para que eles possam disseminar entre os outros. Eles aprendem e depois eles disseminam aos outros produtores. Um desses trabalhos, você deve conhecer bem, é o trabalho do leite, balde cheio. Balde cheio é um trabalho espetacular que o SEBRAE desenvolveu junto com a Embrapa e que foi transformando não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, várias áreas de produção agrícola. Eu conheço produtores rurais tradicionais que adotaram a tecnologia do balde cheio e ficaram impressionados com isso. Então, na atuação do SEBRAE, a gente utiliza muito os serviços e o apoio da Federação de Agricultura do Rio de Janeiro. Presidente, vamos falar num assunto que não é muito agradável, mas que a gente não pode fechar os olhos para ele. Hoje, a imagem do nosso setor é no mundo. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma reunião com o embaixador Jaguaribe e o nosso presidente da CNA, doutor João Martins, o embaixador Jaguaribe é embaixador do Brasil na Alemanha e ele muito preocupado com o que se fala da nossa agropecuária, com as inverdades que são colocadas sobre a nossa agropecuária no mundo, em especial, na Europa. O que nós vamos fazer para mudar essa realidade lá fora e não prejudicar os principais compradores do mundo pensarem algo errado do nosso setor? Essa questão ambiental ela vem desde muito tempo, não só lá fora, mas aqui dentro também. Se você ver, nós, desde criancinha, nós estudamos no colégio e os professores, eles fazem a cabeça das crianças dizendo que agricultor é escavocrata, o agricultor é o senhor de engenho, ele é o barão do café, ele guarda a terra, ele esconde o boi, ele tem, ou seja, a imagem nunca é uma imagem favorável ao produtor, então, aqui dentro. Então, é muito chato, muito complicada essa questão da imagem do agronegócio. A imagem do agronegócio, a TV Globo fez uma campanha do agro, agro, é tech, agro é tudo, agro é... mas eles ressaltam muito a parte econômica, não ressaltam a possibilidade, quer dizer, as condições do agronegócio trouxe para a qualidade de vida das pessoas, o que trouxe em termos, o que o agronegócio preserva em termos ambientais. Lá fora é a mesma coisa, lá fora todos querem falar sobre o agronegócio brasileiro e sempre falam mal do agronegócio, eles falam sempre do lado do desmatamento, do lado das queimadas, como aconteceu agora, o Macron, o presidente Macron da França, falou uma coisa fora do propósito, dizendo que a soja brasileira era produzida na Amazônia, era fruto do desmatamento da Amazônia. Isso é um total desconhecimento de qualquer coisa, quer dizer, o cara não tem desconhecimento de nada. Agora, isso não resta dúvida de que, de uma certa forma, afeta a imagem do agronegócio no mundo inteiro. Então, a gente tem um novo presidente americano que já vem questionando o agronegócio brasileiro, questionando a sustentabilidade. Os números são muito transparentes, os números são transparentes. O Brasil é o país que mais tem a agricultura mais sustentável do planeta. A agricultura brasileira é aquela que menos desmata. Nós estamos crescendo a produção, crescendo a produtividade sem a incorporação de grandes áreas. A produtividade cresce muito mais do que a produção, do que a ampliação da área plantada. é uma mentira que se espalha pelo mundo e que afeta o agronegócio brasileiro, inevitavelmente afeta o agronegócio brasileiro, porque o consumidor dos outros países, assim como o consumidor brasileiro, acaba dando preferência para uma produção mais sustentável. então se fala que aquele produto, uma carne, por exemplo, é fruto do desmatamento ou ele é fruto de uma agricultura não sustentável, o consumidor prefere comprar um outro produto. O problema deles, desses detratores do agronegócio brasileiro, é que o mercado global não tem outros fornecedores. Então, o Brasil vai continuar vendendo. Claro que o Brasil não pode ficar assim, ah, não, eu não vou levar em consideração o que eles falam, porque eles estão continuando a comprar do Brasil e vão continuar a comprar do Brasil porque não tem outros países fornecedores. Não, a gente tem que mostrar, mostrar cada vez mais, mostrar os números, mostrar a realidade brasileira para todos os cantos do mundo, mostrar o quanto que a gente tem, o quanto que a gente é sustentável, mostrar o que a gente está, o que está acontecendo no Brasil, não tem nada a ver em termos de queimada, é uma coisa ínfima que sempre acontece todos os anos, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Então, essa questão toda tem que ser mais esclarecida. então, nesse caso aí, o que falta ao Brasil é informar, 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 negociar, conversar, informar, informar e não deixar que os compradores se aproveitem de uma situação delicada que o Brasil sofre para poder, está passando, para poder impor um desconto nos preços. Então, poderia comprar a soja brasileira com desconto porque seria fruto do desmatamento. isso seria um absurdo total. Mas é o que se pretende, eles querem, são os detratores querendo beneficiar. No caso do Macron ali, é mais complicado porque ele está defendendo lá uma política interna dos produtores franceses que são altamente subsidiados, eles não têm a menor competitividade no mundo. Então, ele está defendendo os produtores para se posicionar a política internamente. No caso da Alemanha, a Alemanha está um pouco distante, mas ela precisa de estar bem informada de tudo que se passa no Brasil. Então, a gente tem que ter um esforço muito grande, não é um esforço de um ano só, é um esforço de décadas para poder mostrar que a agricultura brasileira é boa, ela é sustentável, ela não atrapalha no meio ambiente, é informar, informar, informar com números, quanto mais, maior a informação nós prestarmos e maior uma demonstração de números do que vem acontecendo, você conhece o Evaristo Miranda da Embrapa, ele tem lá através do centro da Embrapa a melhor radiografia da ocupação territorial do Brasil. e os números dele, as fotos dele, os exemplos que ele dá são muito transparentes e muito efetivos, ou seja, é inquestionável que o Brasil não tem esse problema de sustentabilidade que se fala no mundo. É por isso que nós abrimos o nosso canal Agromais para trazer maiores informações à nossa sociedade, seja ela urbana, seja ela rural. Presidente, infelizmente, o nosso tempo acabou, podíamos passar aqui o dia aprendendo com seus conhecimentos, eu queria agradecer muito a sua participação e deixar aqui o Educa Agro aberto sempre se eu quiser passar uma mensagem ou tratar de algum tema específico. Agradeço muito e passo para o senhor a sua mensagem final. Olha, Daniel, eu que agradeço o trabalho que a CNA vem fazendo que é espetacular. Eu que agradeço o convite que vocês me fizeram para participar desse programa e eu também agradeço muito estamos juntos com a CNA no trabalho que a CNA está desenvolvendo, não só na educação do pequeno e do médio e do grande empresário rural, de toda a classe trabalhadora no setor rural através da faculdade da CNA, mas também através do programa que eu sei que vocês estão desenvolvendo de disseminar informações corretas sobre o agronegócio brasileiro e que eu acho que vocês vão ter sucesso nessa tarefa que é uma das tarefas mais importantes que tem. Eu acho que vocês estão a CNA está no caminho certo é de um lado educar o trabalhador e informar e do outro lado é informar ao consumidor brasileiro e informar ao mercado internacional que o Brasil qual é a posição do agronegócio brasileiro. É isso que eu queria falar. Muito obrigado a vocês. Obrigado, presidente. Recebemos Antônio Alvarenga, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, uma das grandes lideranças da agropecuária brasileira. E não perca a semana que vem mais uma personalidade do agro trazendo muita informação para você. Muito obrigado. Obrigado. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto